CAPÍTULO VII PESQUISA As atividades relacionadas a estudos e pesquisas teóricas, práticas ou científicas realizadas pelo nutricionista obedecerão ao que segue. Artigo 78. É direito do nutricionista realizar estudo ou pesquisa, dentro ou fora do seu local de trabalho, com vistas ao benefício à saúde de indivíduos ou coletividades, a qualificação de processos de trabalho e a produção de novos conhecimentos para o campo de alimentação e nutrição. Parágrafo único. A pesquisa ou estudo deve ser autorizado pela instituição e, quando cabível, pelo Comitê de Ética e Pesquisa. Artigo 79. É dever do nutricionista, na realização de pesquisa, respeitar o meio ambiente, os seres humanos e animais envolvidos, de acordo com as normas da legislação vigente. Artigo 80. É dever do nutricionista, quando utilizar informações não divulgadas publicamente, obter autorização do responsável e a ele fazer referência. Artigo 81. É dever do nutricionista, ao publicar ou divulgar resultados de estudos financiados ou apoiados por indústrias ou empresas ligadas à área de alimentação e nutrição, assegurar a imparcialidade no desenho metodológico e no tratamento dos dados, garantir a divulgação da fonte de financiamento ou apoio e declarar o conflito de interesses. Artigo 82. É vedado ao nutricionista omitir citação de terceiros, que tiveram participação na elaboração de produções técnico-científicas. Artigo 83. É vedado ao nutricionista declarar autoria à produção científica, método de trabalho ou produto do qual, não tenha participado efetivamente da produção ou construção. CAPÍTULO VIII. RELAÇÃO COM AS ENTIDADES DA CATEGORIA. A relação dos nutricionistas com as entidades da categoria obedecerá ao que segue. Artigo 84. É direito do nutricionista associar-se, exercer cargos e participar das atividades de entidades da categoria, que tenham por finalidade o aprimoramento técnico-científico, a melhoria das condições de trabalho, a fiscalização do exercício profissional, e a garantia dos direitos profissionais e trabalhistas. Artigo 85. É direito do nutricionista requerer desagravo público ao Conselho Regional de Nutricionistas, quando ofendido no exercício da profissão, ou em razão dela. Artigo 86. É direito do nutricionista formalizar junto ao Conselho Regional de Nutricionistas de sua jurisdição ocorrência de afastamento, exoneração, demissão de cargo, função ou emprego em decorrência da prática de atos, que executou em respeito aos princípios éticos previstos neste Código. Artigo 87. É dever do nutricionista, ao exercer a profissão, estar regularmente inscrito no Conselho Regional de Nutricionistas da sua jurisdição, e em outra jurisdição, caso tenha inscrição secundária. Parágrafo único. O nutricionista deve manter seus dados atualizados no Conselho Regional de Nutricionistas, a fim de viabilizar a comunicação. Artigo 88. É dever do nutricionista cumprir as normas definidas pelos Conselhos Federal e Regionais de Nutricionistas, e atender, nos prazos e condições indicadas, as convocações, intimações ou notificações. Artigo 89. É dever do nutricionista fortalecer e incentivar as entidades da categoria objetivando a proteção e valorização da profissão, e respeitando o direito à liberdade de opinião. Artigo 90. É vedado ao nutricionista valer-se de posição ocupada em entidades da categoria, para obter vantagens pessoais ou financeiras, diretamente ou por intermédio de terceiros, bem como para expressar superioridade, ou exercer poder que ceda sua atribuição.